Fala pessoal, eu sou o Rony Lousada, corretor de imóveis. Eu estou aqui no condomínio Reserva Nauá, em Pina Moengaba. Eu quero apresentar para você este apartamento aqui. Este apartamento para mim é muito especial, foi um apartamento que eu já morei com a minha família. Eu morei neste apartamento com a minha família durante um período. E agora ele vai estar disponível para venda, tá? Ele vai estar com um preço muito bacana. Acompanhe comigo até o final aqui que eu vou apresentando para você. Piso todo em porcelanato. Ele já tem o ventilador de teto na sala, com o teto rebaixado, com as luzes de LED. Quero mostrar essa cozinha para você. E a cozinha ficou um espetáculo, todo planejado. Então é uma preocupação a menos que você vai precisar se você comprar este apartamento. Tudo de muito bom gosto. Muito bem decorado. Quero mostrar uma novidade aqui. Na época que eu morei aqui, as vagas não eram cobertas. Todas as vagas eram tudo abertas, ficavam no tempo. Então quando chovia, fazia sol, o carro ficava ali fora. Agora não. Agora todas as vagas aqui foram cobertas, tá? Não tem uma vaga de apartamento que não seja coberta aqui no condomínio. Lembrando que este apartamento, ele tem 52 metros de área útil, uma vaga coberta. O condomínio tem uma infraestrutura de tirar o forno. Você vindo aqui para você ver, tá? O ventilador de teto. Ele vai ter três piscinas, salão de festa, quiosque, campo de futebol suscite, quadra de areia, outro ventilador. É uma estrutura maravilhosa, tá? É uma estrutura que se você tem filho, seus filhos vão amar. Eu falo porque meus filhos amaram, né? Como eu falei, tudo de muito bom gosto. Esse apartamento, ele tá com um preço muito bacana. Ele vai estar sendo vendido no valor de 195 mil reais. Só pra vocês terem uma ideia. Eu também atendo aqui pela construtora. Eu também vendo imóvel direto da construtora aqui. E da construtora, você vai encontrar apartamento aqui na faixa de 175 mil, 180 mil. Chega até 200 mil reais. Porém, não tem acabamento nenhum. Vem sem piso, sem cozinha planejada. Ele vem básico. Esse não. Isso você já vai estar pagando o valor. É só pra você trazer as suas coisas e já fazer a sua mudança. Quero te agradecer se você ficou comigo até o final desse vídeo aqui. Se você conhece alguém que esteja procurando imóvel nessa região, entre em contato comigo. Muito obrigado e até a próxima.